Fala galera, torcida do Fortaleza aqui em Los Dedos, juntamente com a torcida da LDU e quem que domina? Quem comanda é o Lion, é o Lion, não tem jeito, esquece! Fala galera, torcida do Fortaleza aqui em Los Dedos, juntamente com a torcida da LDU e quem que domina? Quem comanda é o Lion, é o Lion, não tem jeito, esquece! Fala galera, torcida do Fortaleza aqui em Los Dedos Juntamente com a torcida da LDU e quem que domina? Quem comanda é o Lion, é o Lion, não tem jeito, esquece Fala galera, torcida do Fortaleza aqui em Los Dedos Juntamente com a torcida da LDU e quem que domina? Quem comanda é o Lion, é o Lion, não tem jeito, esquece Fala galera, torcida do Fortaleza aqui em Los Dedos Juntamente com a torcida da LDU e quem que domina? Quem comanda é o Lion É o Lion, não tem jeito, esquece Fala galera, torcida do Fortaleza aqui em Los Dedos Juntamente com a torcida da LDU e quem que domina? Quem comanda é o Lion É o Lion, não tem jeito, esquece Fala galera, torcida do Fortaleza aqui em Los Dedos Juntamente com a torcida da LDU e quem que domina? Quem comanda é o Lion É o Lion, não tem jeito, esquece Fala galera, torcida do Fortaleza aqui em Los Dedos Juntamente com a torcida da LDU e quem que domina? Quem comanda é o Lion É o Lion, não tem jeito, esquece Fala galera, torcida do Fortaleza aqui em Los Dedos Juntamente com a torcida da LDU e quem que domina? Quem comanda é o Lion É o Lion, não tem jeito, esquece